Pessoal, vamos pra segunda parte do vídeo agora? Então tá, a gente parou aqui ó, na base já feita, vamos dar uma reservadinha nessa base, tá? Ah, não vou reservar não, vamos fazer a parte da roupinha, tá? Deixa a base aqui, pega a sua caneta, tá? A roupinha já assombreada, tá bom? A roupinha já assombreadinha já, vamos posicionar no meio com a emenda pra trás, tá? A emenda pra trás, posiciona ela aqui ó, tá? Aqui, posiciona e leva até lá atrás, tá? Até na outra emenda. Se for necessário, dá uma paradinha, porque eu sempre corto um pouquinho a mais, É sempre bom você cortar um pouquinho a mais, porque as vezes o seu EVA da cor da pele que você for usar é mais fino, é mais grosso, então é bom cortar um pouquinho a mais, né? Melhor sobrar do que faltar. Corta o excesso E cola aqui ó Prontinho Tá vendo? Vamos agora para a nossa sainha, tá? Você vai pôr ela em cima do ferro de passar roupa Em cima do ferro de passar roupa O meu ferro tá aqui do lado E vai fazer assim ó Esse movimento aqui ó Aí quando você soltar, ela vai tá modeladinha Dessa maneira aqui ó Vamos encaixar aqui Coloca aqui dentro Ergue ela toda pra cima e puxa E puxa Até lá em cima No comecinho da roupinha Dá a esticadinha pra cima Estica E abaixa Baixa Verifica se o tamanho ficou legal Ergue de novo Dá mais uma erguidinha pra cima Passa a cola aqui ó Quase na pontinha Tá? Esse vestidinho é um vestidinho bem simples Você pode fazer pra outro tipo de bonequinha também, tá? Bem facinho de fazer Ó Fez Tá ó Bem Rapidinho E pronto, tá? Vamos pegar agora o bracinho Que é o bracinho que eu já ensinei pra vocês a fazer Corta aqui ó No meio Separa os dois Tá certo Que precisa aceitar Vamos pegar nossas duas manguinhas Que vai tá lá no molde, tá? Vamos ver o tamanho A parte redondinha Ela vai ser colada aqui, tá? Então vamos ver o tamanho do nosso bracinho Que você vai querer o seu bracinho Ó Vou cortar um pouquinho Tá? Mede os dois E corta do mesmo tamanho Agora eu vou colar aqui o bracinho Um bracinho E o outro Por outro lado Despelhado, né? Pronto Agora vamos encaixar aqui do ladinho Passa cola no Na manguinha E encaixa do lado Aqui ó Bem ao ladinho Aperta assim Já colou O outro O outro também Pronto Corpinho pronto Agora a gente reserva esse corpinho E bora pra cabeça A bolinha de 35, né? As suas duas partes Já modeladas Que eu ensinei no começo do vídeo Da parte 1 Se você não assistiu a parte 1 do vídeo A descrição vai tá aqui embaixo Desse vídeo aqui, tá bom? As duas partes Né? Vamos encaixar a bege Primeiro Cor de pele Marrom Quanto que você escolher Tô usando a bege Porque tem bastante retalho Desses aqui em casa Tá, gente? Mas se você também não tiver bege Não tiver rosa Pega o EVA branco Passa pó compacto Pó de rosto nele Que aí tinge Fica bem legal Eu sempre uso Esse macete Esse macete Quando eu tô sem EVA Cor da pele Cor de bege O rosado O rosado Tá? Cola E vai colar A parte maior Por cima Dessa daqui Tá? Bom Já encapamos Toda a bolinha Passa uma fita De acabamento Aqui no meio E vamos ao cabelinho Agora, tá? Pega os seus cachinhos Que você fez Né? Que eu ensinei No primeiro vídeo A fazer os cachinhos Vamos pegar Os cachinhos Assim Tá? Vamos colar Um dentro do outro Assim Vamos pegar Os Três cachinhos Acho que é o suficiente Cachinhos Um Vou pegar mais um Vou pegar quatro cachinhos Tá? Aqui Um pedacinho de EVA rosa Ou verde Tá? Vamos de rosa mesmo E vai passar aqui em volta Ó Como se fosse A chuchinha Tá? Pra unir Esse cabelinho Tudo Passa aqui Pronto Corta o excesso E vamos modelar Na cabecinha Dela Então Como você já sabe Eu gosto de fazer A cabecinha Já grudada No corpo Então eu vou grudar A cabecinha E a emenda Aqui No corpinho Tá? Pra não correr o risco De na hora que for Colocar Ficar torto Tá? Então eu já vou encaixar A cabecinha Aqui na caneta Já vai ficar Encaixadinha Aqui Encaixadinha Já Tá? Encaixadinha E vou colocar O cabelinho Cabelinho eu vou colocar Aqui em cima Ó Ó Bem aqui Tá vendo No meio Ó Acho que um centímetro Pra baixo Da emenda Tá? Vou dar mais uma Cortadinha aqui Pra ficar bem Bem rente Passo cola aqui Na chuchinha Dela, né? E colo Bem aqui em cima Bem aqui, ó Ela vai ficar assim Estrói, né? Então agora que vai Começar a mágica A gente vai começar A modelar esse corpinho Esse cabelinho Na cabeça dela Um por um Primeiro esse aqui Um gotinho de cola Desce E leve Encosta aqui Foi Vamos aqui Esse aqui Mesma coisa Foi Agora esses dois aqui Vou virar Ele assim E vou pingar a cola Onde eu quero que fique Quero que fique um aqui E um aqui Pega os seus Seus caixinhos Cruza eles Um pra cá E um pra cá Ó Aí eu venho aqui Passo mais uma gotinha De cola aqui E cola aqui Embaixo Ó Coladinho os caixinhos Vira E vê como ficou Ó Ficou muito alto Eu venho aqui Com cuidado Aqui ó E solto Enrolo aqui Assim E colo de novo Pra ficar do jeitinho Que eu quero Aí essa hora Você modela Do seu jeito Tá Ó Colei aqui E vou colocar Aqui embaixo Também Tá O cabelinho Vai determinar O rostinho Dela Seu rostinho Vai ficar mais bonito Seu não vai ficar mais bonito E ficou comprido Né Você pode deixar Comprido ou não Eu vou cortar Na altura Do bracinho Tá Corto Virar aqui Pra ficar mais fácil E corto Tá vendo Que ficou um buraquinho Aqui Eu vou encaixar Um caixinho Aqui Pega um caixinho No meio Desses dois Aqui ó Ó Vou abrir aqui ó E vou encaixar Essa hora Você que vai modelando Tá Vai colocando O cabelinho Onde você quer E vai escondendo Tá Aí vai da sua Criatividade Colei Vem com o outro Por cima Aqui Grudou Tá Agora vem Com o outro Por cima Ó Aí você vai Modelando O cabelinho Do jeito Que você Quer que fica Como se estivesse Fazendo o cabelo Uma pessoa Um penteado Né É igual Brincar de boneca Tá Bem gostoso Né Gente Agora eu vou brincar De boneca Na verdade Eu acho que eu brinco De boneca Até hoje Eu falo pra minha filha Ela é minha boneca Grande Crescida Boneca Verdadeira Aí Pronto Corta Verifica se não ficou Buraco E Atrás ficou assim Tá vendo Que bonitinho E na frente Assim Agora aqui Eu vou colocar Dois cachinhos Aqui Tá Vou colocar Um cachinho Aqui Só que eu vou afinar Um pouco Esse cachinho Porque ele tá Muito grosso Pra pôr na frente Então é só Vim Cortando Tá Os cachinhos Eu cortei eles Mais fininhos Tá Vamos colocar Aqui no meio Da textinha Dela Aqui ó Bem no meio Aqui ó Ó Um aqui E outro aqui Tá Vamos ver Com a posição Legal Tá E vamos Tá Colando o outro Também Colando o outro Vai ficar Erguidinho Assim Não tem problema É só ir modelando Ele Tá Aí você vai pegar Uma trancinha De EVA Bem fininha E vai colocar Aqui na frente Ó Bem aqui na frente Tá vendo Pra fazer uma coroa De flor De flor A sacolinha Aqui ó Vou erguer Aqui A Caixinha Depois eu vou Abaixar O caixinho E Colar Em cima Da transe Vai dar um bom Acabamento Agora Você vem Aqui Desce Essa transe Um pouquinho Pra baixo E vai Colando Logo O caixinho Pra lá Vai Colando Ó Até aqui Embaixo Ó Chegou aqui Você passa A cola Aqui Corta O excesso E cola Aqui Ergue O caixinho E Encaixa Pronto Escondido A coroinha Tá E aí Você vem Aqui Vai Modelando E Cola Aqui Põe um pinguinho De cola E Põe o caixinho Assim Ó Viu Do outro lado A mesma Coisa Tá bom Acho que Essa é a parte Mais chatinha Né Mais chata Complicadinha Né Corta na altura Do outro cabelo De trás E você pode Colar aqui Ó Tá Pra ficar Bem uniforme Tá Ó Cada detalhe É muito importante Gente Pra ficar Perfeito Seu trabalho Bom Eu sou Assim Pronto Tá Eu gostei Desse É isso Viu Aqui Nessa Trancinha Você vai Passar Um pouquinho De cola Aqui Ó E grudar Ela um pouquinho Pra baixo Tá Vai ficar Assim Ó E vamos Colar Florzinha Você tem Duas florzinhas Aqui Eu vou Colocar Uma Aqui Uma Aqui Vou Colocar Outra Aqui Pode Pôr Mais Se você quiser Pode Pôr Pérola Bom Aí ficou Assim Agora vamos Para o nosso Lindo Rostinho Da nossa Bonequinha Bom Eu tenho Essa cartela Aqui ó De olhinhos Que eu imprimi Depois O papel fotográfico Adesivo Depois eu passei Um spray Verniz Para proteger Tá Para não Desbotar Muito importante Que você passe No spray Porque O papel fotográfico Desbota Aí eu já Recortei Eu cortei Azulzinho Você pode Recortar A cor Que você quiser A primeira coisa Que eu vou desenhar É o narizinho Dela Narizinho Eu vou desenhar Com lápis Porque Eu vou Estar Direcionando Tá Vou colocar A luz Aqui Para cima Para ficar Melhor Ó Porque aí Eu vou me direcionar Para onde Eu tenho que Colocar o olhinho Eu vou marcar Aqui E vou marcar Aqui Que é onde Eu tenho que Colocar o olhinho Dela Ó Destaca Destaca Tá Destaca o olhinho Eu sempre Com um pouquinho De cola Tá gente Sempre E colo O olhinho Colei um Agora Eu vou colar o outro Destaca Tá Meio chatinho Destaca Não é mais Aí Está aqui E Colo o outro lado Tá Gente Você pode estar fazendo A cor Do olho Que você quiser Tá Olha Passou O olhinho Agora eu vou desenhar A boquinha Uma boquinha Bem simples Ó Bem simplesinha Sobrancelha Simples E Cílios Compridinhos Eu gosto de desenhar Com o lápis Tá gente De leve Pra não errar Pronto Agora eu vou pegar Minha canetinha Permanente Deixa eu ver Qual delas Tá pegando Bem aqui Essa aqui Eu não coloquei Tinta Então eu vou pegar Mais grossinha E vamos Ó Ó Ó Onde eu fiz O risco Tem que ser de leve A gente Estou fazendo Com essa caneta Mais grossa Porque é melhor Pra vocês verem Porque minha câmera Do meu celular Não é muito boa Tá Mas você pode Estar usando Aquela da Pontinha Bem fininha Tá bom Agora vamos Fazer O blush Zinho Dela Tá Vou pegar aqui A minha maquiagem Velhinha Que eu sempre Uso Vou pegar Um gonzinho Mais claro E vou passar Aqui Misturou Com preto Aqui ó Mistura Vem com Um leazinho Aqui E esfumo Assim ó Agora vem com Outro mais Escurinho Por cima E Esfumo Gosto Gosto De deixar Bem Marcadinho Tá Gente Aí Ficou Marcadinho Ó Tá Bem Marcadinho Agora vamos Fazer O detalhezinho Do olho Do rosto Que são os Pontos De luz Tá Os pontinhos De luz Que eu estou Usando Uma tinta De tecido Branca Você pode Estar usando PVA Ou então Esmalte Se você Não tiver Tinta E vamos Fazer Vamos realçar O pontinho De luz Que já tem No olhinho Ó Como sempre Eu sempre Põe na bochecha O narizinho Eu vou Pôr Eu vou Colocar Uns pontinhos Aqui Ó Vai ficar Bonitinho E nossa Fardinha Tá pronta Com o rostinho Simples Tá Bem Simplesinho O rostinho Dela Ó A roupinha Também Bem Simplesinha Se você quiser Pôr umas Pérolas Em volta Da saia Pode pôr Tá bom Ó E encaixa A caneta Aqui E ficou Assim Tá Ficou bem Bonitinha Ela Né Gente Olha a base A base Também ficou Bem bonita Tá Ficou desse Jeito Enquanto A nossa Fardinha Sega O rostinho Vamos Ao item Final Dela Que é Asinha Você recorta A asinha No EVA Branco Né Vou pegar O desamarelo E vou dar Uma esfumaçadinha Aqui Ó Na asinha Dela Ó Gente Tô encantada Com esse giz Cara Um giz Normal Que esfumaça Super bem Ó Ó Não sei se dá Pra ver Vocês É por causa Da luz Mas olha Fumaça Super bem Vou fazer Toda a volta Da asinha Tá Olha só Que beleza Esse giz Gente É um giz Normal Cara Toda a volta Dela Você pode fazer Com outra cor Também Tá Com rosa Mas como eu falei No primeiro vídeo Essa caixinha Aqui é uma caixinha Com seis Que eu tinha que Caso eu comprei Pra lembrancinha Dos meus filhos Foi meio que Por acidente Que eu descobri Esse giz Tá E pronto Gente Acabou Agora eu vou Posicionar aqui Atrás As costinhas Dela Gorguei o cabelinho Dela aqui E vou colar Aqui atrás Asinha Dela Tá As filhos Colam bem No meio Ergue o cabelinho Dela E cola Bem na emenda Da roupinha Dela Tá Bem na emendinha Tá Aqui Pronto Apertadinha Pode estar Fumaçando Os dois lados Tá Gente Vai ficar bonito Não é? Coloquei um só Ó E ficou Assim Tá Ela ficou Assim Vou mostrar pra vocês Como que ela ficou Bonitinha Tá bom? Assim que ficou A nossa fadinha Linda na caneta Com base Olha Modelada Olha Foi assim que ficou Super linda Tá? Desculpa se as aulas Ficaram grandes Mas produtos modelados Levam muito tempo Gente Tá Olha pessoal Se você gostou Desse vídeo Não assistiu a Índia Ainda O primeiro vídeo Tá Curte esse vídeo Aqui Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra toda vez que receber Eu postar um vídeo novo Você receber a notificação E mesmo que você seja inscrito Você tem que curtir o vídeo Porque senão o YouTube Entende que você não gostou do vídeo Então você precisa curtir Pra ele entender Que você gostou do vídeo E você receber a notificação Tá bom? Então corre lá Se você não assistiu ainda O primeiro vídeo Tá? Dá um pause aqui nesse vídeo E vai lá assistir o primeiro vídeo Tá bom pessoal? Então até pra nossa próxima videoaula Tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado bastante Tá? Até a próxima aula gente Tchau!